Oi pessoal, CatTV123 com mais um vídeo. Então gente, o ano de 2021 tá chegando no fim, né? Falta aí mais ou menos 10 dias pra acabar. E em vez de fazer uma retrospectiva, que eu sempre fiz todo final de ano, eu prefiro falar um pouquinho da perspectiva pra 2022 dos jogos da Wild Works. Então gente, eu tô aqui no Classic e vamos falar primeiro do Classic, né? Porque é um jogo mais antigo de todos e que quem ainda joga são, na maioria, os jogadores mais antigos, né? Que são apaixonados pelo Classic e simplesmente não conseguem ir embora, né? Mas, algumas coisas a gente tem que admitir aqui sobre o Classic. Que é a quantidade de jogadores que realmente diminuiu. Aí você deve pensar, ah, aí onde você tá, tá cheio. É, aqui deveria ser o lugar mais cheio, porque aqui é Aldan, né? O reino mais cheio sempre. Mas, não tá tão cheio como deveria tá. Até porque a gente tá em período de férias, Natal, né? De tarde e tal, gente. E também, os reinos de língua inglesa são os que têm a maior comunidade, né? E os jogadores de outros idiomas também vêm pra cá. E mesmo assim, gente, os servidores de língua inglesa, eles estão vazios. Olha só, são poucos, né? Na maioria das vezes. Ó, quase todos vazios aqui. Fora Aldan, só tem, ó, mais dois cheios. E não era pra estar assim, nesse período que a gente tá agora. E o motivo pra isso, gente, não é porque as pessoas perderam o interesse, né? Esse não é o principal motivo, gente. Mas, porque muita gente não consegue mais jogar. Além de muita gente não ter conseguido recuperar a conta, né? Depois do Databritch, né? Do Ataque Hacker. Porque não tinha o e-mail e tal. Além disso, depois que o EJ Classic fez uma atualização no App Desktop. Quem jogava pelo celular ou tablet, né? Pelo Puffin, não consegue mais jogar porque não tem computador, né? Pra baixar o App Desktop. Isso é uma realidade, gente. Muitos deixaram de jogar por esse motivo. E eu avisei que isso ia acontecer, né? Desde 2017, 2018, eu avisava que o EJ Classic ia deixar de funcionar pelo celular um dia. Então, gente, a perspectiva do EJ Classic pra 2022 é que ele vai continuar, né? Sendo um jogo clássico, mas sem grandes investimentos, né? Da What Works. Isso significa que a gente vai continuar tendo as atualizações básicas, os itens recoloridos e talvez alguns itens guardados que o EJ pode acabar resolvendo lançar. Mas não muito mais que isso, gente. E por que a What Works não vai mais focar investimento no Classic? Por que, gente, eles estão focando no Animal Jam Play Wild? Que aí sim, a gente pode esperar cada vez coisas maiores e melhores, né? No EJ de celular. E também por que a What Works tá focando num novo jogo, que é o Cinder. Que não é um jogo pra crianças, entre aspas, né? Igual o EJ. E nem um jogo pra adolescentes, como o Farron. Seria pra um público, assim, mais adulto. Porque esse jogo, o Cinder, ele é baseado, gente, nessa nova tecnologia de blockchain, né? Que eu não entendo muito. Mas tem a ver com moeda digital, sabe, gente? Bitcoin, pra quem já ouviu falar. E também essa nova tecnologia de metaverso. Vocês já devem ter ouvido eu falar também. Mas, no geral, gente, é pra pessoas mais velhas, né? No caso, adultos. E esse novo game, Cinder, tá deixando os jogadores do Farron bem chateados. Porque o Cinder, gente, ele vai usar todos os cenários e todas as tecnologias do Farron. Não tem nada a ver com o EJ, tá, gente? Mas o pessoal do Farron tá muito chateado com isso. Só que aí, então, ele vai se basear nessa tecnologia de blockchain, de moeda digital. Eu achei aqui, gente, ó, uma matéria que explica muita coisa sobre isso, gente. Ó, o AdWords, criador de Animal Jam e Farron, irrita os fãs com a adoção de jogos criptográficos. Aí, aqui, ele fala... Há menos de um ano, a AdWords, criadora do jogo de mundo virtual infantil Animal Jam, lançou seu próximo grande esforço com um jogo voltado para adolescentes da geração Z, chamado Farron. Mas, nos últimos dias, a empresa irritou muitos de seus principais usuários com a notícia de que está reutilizando a plataforma de tecnologia do Farron. E muitos de seus ativos, né, pra entrar no espaço de criptografia de jogos com o jogo metaverso, chamado Cinder, movido pelo blockchain Solana. E aqui, gente, ele fala também o motivo dos jogadores do Farron, né, estarem chateados. Ó. A resposta dos principais fãs da WideWorks tem sido muito menos do que entusiasmada com essas notícias por uma variedade de razões. Já preocupados com o ritmo de desenvolvimento e a natureza inacabada do Farron, os jogadores agora estão preocupados com o que isso significa pro futuro do Farron. Agora que a empresa mudou pra construir uma experiência de jogo criptográfico usando os ativos do Farron. Então, gente, o Farron, ele parou de receber atualizações grandes e tem muita coisa inacabada. Justamente porque eles estão investindo no Cinder. E o pior, né, gente, o Cinder, ele vai usar os ativos do Farron, né, avatares, cenários, etc. Tendo, assim, tudo muito parecido. Né, aqui fala isso. E aqui o Clark Stacey, né, que é o CEO da WideWorks, fala também que as transações nessas cadeias de bloqueio podem ser mais eficientes do que as redes de cartão de crédito que usamos para receber pagamentos na maioria de nossos jogos agora. Escreveu o Stacey. Então, gente, no Cinder, os pagamentos, eles vão ser pela blockchain com moeda digital. Diferente do que hoje é no AJ e no Farron. Aqui, ó, gente, ó, um dos avatares do Cinder. É igual do Farron, né, gente? Nossa, idêntico. E aqui, gente, explica, né, que, ó. Os jogadores do Cinder usarão o blockchain Solana para comprar seus NFTs jogáveis. O Cinderfy, que incluirá 11.111 avatares exclusivos projetados pela equipe da WideWorks. Os NFTs apresentam cerca de 150 características de raridade variada em 9 categorias. Ele fala muita coisa aqui, gente. Então, você vai comprar, né, o avatar pela blockchain. Ah, gente, aqui embaixo, ó, ele diz que tá previsto pra lançar, né, em janeiro de 2022. Então, tá previsto lançar em janeiro de 2022. Né, é a grande perspectiva pro próximo ano. Aqui embaixo, ó, gente, outro avatar aqui, né, do Cinder. E, ó, gente, aqui ele fala também. Mas muitos dos fãs do Farrell não estão procurando por esse tipo de explicação ou não estão satisfeitos com as respostas atuais. Eles se opõem amplamente à criptografia e aos NFTs e estão divulgando seus pontos de vista. Esse sistema de crença também pode ter a ver com a forma como os fãs ainda veem a WideWorks como uma criadora de jogos para crianças. Ou, pelo menos, um criador de jogos voltado para um mercado de menores de 18 anos. Tendo começado sua jornada no jogo infantil Animal Jam, eles veem a mudança da empresa para o espaço de jogos criptografados, né, como inadequada. No entanto, a WideWorks já havia sinalizado seu interesse em expandir, além do mercado de jogos para crianças, com o Farrell, que era voltado para adolescentes, não para crianças mais novas. Com o Cinder, o mercado não é para crianças ou adolescentes. É para adultos. A empresa disse que o objetivo do novo jogo é atrair um público semelhante para aqueles que jogam outros jogos criptográficos, como Axie Infinity, The Sandbox ou Blancos Block Party. Então, gente, o Cinder, ele é totalmente para adultos. Agora, gente, aqui, ó, nessa parte, ele confirma que o Farrell não está sendo lucrativo para a WideWorks e que o Farrell pode até fechar, gente. Ó, mais importante, o WideWorks precisa de receita para continuar suas ambições de jogos, Farrell ou não. Então, ele precisa aqui de receita, né, dinheiro, para continuar com os seus jogos. Stacey disse à comunidade Farrell Discord como o WideWorks investiu mais de dois anos de desenvolvimento e seis milhões na construção do Farrell. Embora o objetivo seja torná-lo um negócio autossustentável, esse momento ainda não chegou. Então, o jogo não está sendo lucrativo, né, o Farrell. E, ó, continuando aqui. Stacey admitiu ao TechCrunch que ficou claro enquanto o Farrell estava no Early Access, que não estava alcançando o ajuste produto-mercado que o WideWorks esperava. Chegamos a um ponto em que não podíamos continuar investindo no nível que estávamos e nos mantermos financeiramente saudáveis, disse ele. Não fechamos o jogo, né, tanto porque havia uma comunidade apaixonada ainda jogando e esperávamos encontrar uma nova editora para ela ou outros meios para continuar o desenvolvimento. Então, gente, eles já pensaram em fechar o Farrell, porque não estava dando lucro para eles. Mas isso não significa, tá, gente, que o Farrell pode fechar de vez, porque ele fala aqui embaixo, ó, que... Quanto ao Farrell, as preocupações dos fãs sobre seu futuro parecem ser válidas. Stacey diz que se a comunidade continuará a apoiar o jogo, ela encontrará uma maneira de continuar a construí-lo. Então, nem tudo está perdido para o Farrell, né? Bom, gente, então, essas são as perspectivas para 2022 para os jogos da WideWorks. O EJ Classic, ele vai ficar mais ou menos como foi em 2021, né, com atualizações básicas. O EJ PlayWard vai continuar crescendo e crescendo e sendo o grande foco da WideWorks. O Farrell não terá mais tanto investimento, porque a WideWorks investiu milhões e o jogo não deu lucro até agora. E o Cinder vai ser a grande aposta da WideWorks para 2022, para ganhar dinheiro e, assim, compensar, né, o que ela meio que perdeu com o Farrell, né? Então, é isso, gente. Espero que eu tenha esclarecido bastante e que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e me diga qual jogo que você mais joga. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo!